Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. A história de hoje é assim. Há alguns anos, uma menina trocou a Aracatuba por São Paulo com o sonho de vencer. E aqui ela criou algumas frases para alcançar esse objetivo. Eu sou guerreira, eu vou vencer e a mais importante delas. Eu sou Edna Onodera, fundadora, que também é presidente de uma rede de clínicas de estética maravilhosa que caminha agora para completar quatro décadas. Edna, que alegria tê-la aqui. Muito obrigada. Já conheço um pouco dessa história, mas achei que essa história aumentou ainda mais. Obrigado por participar. Eu que agradeço, Elisa, essa oportunidade. Muito obrigada. Muito bem. E essa menina em Aracatuba, que história é essa? Me conta como é que era essa infância em Aracatuba. Uma menina que estava sempre correndo atrás do seu sonho, uma menina que queria aproveitar as oportunidades que apareciam. Então, uma menina que não tinha, não parava. Queria, queria inquieta, muito inquieta. Então, essa menina queria, sonhava em crescer, em fazer alguma coisa, em ter alguma coisa muito simples, muito pobre, de uma família de 11 irmãos. e pensava, eu sou a terceira dos mais velhos, e venho de máxima para baixo de terceira, e pensava em, eu preciso ajudar a família, eu preciso também ajudar no sustento de casa. Então, muito criança já pensava na família, como ajudar a família. E foi daí, com a idade de nove, dez anos, aí comecei a... As oportunidades que apareciam, eu aproveitava. A primeira relação com o trabalho, qual foi a... Olha, Elisa, é até engraçado, né? Hoje, com clínica de estética, tem que pensar que eu já vendi bananas. Olha, Elisa, puxa, que frutasso. Meu tio, ele era distribuidor de bananas em Aracatuba, e as bananas amadureciam. Chegava tarde e as bananas tinham que ser jogadas fora. Aí, tio, você me... Dá essas bananas, será que você vai jogar fora? Ali eu vendia no final da noite, da tarde para a noite. No outro dia ela amadurecia mais, vamos fazer um doce de banana. Aí entrava minha mãe junto. Ela me ajudava a fazer os doces para vender. Então, era uma coisa assim. Então, desde pequena, já... Já trabalhava. Isso aí eu tinha uns 10 para 11 anos. Perfeito. E você se sentia, assim, feliz com aquele resultado? Porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é ter o resultado do trabalho. Porque eu era muito criança ainda, né? Minha avó também mandava roupas íntimas daqui de São Paulo, porque ela morava aqui em São Paulo, minha avó. E mandava para o interior também. Eu vendia também peças em Angeri, né? Eu vendia também, nesse tempo de 10 anos. Até os 14 anos eu vivi nessa coisa de um negocinho aqui, outro ali. Então, o dinheirinho que entrava. Então, comprei os materiais de escola e tudo mais. Então, eu sempre tinha o meu dinheiro. Olha que bacana. Isso já vem lá de trás. Agora, é importante porque, por exemplo, quando eu vou trocar a Achatuba por São Paulo. 14 anos. 14 anos. É o teu canto por um mundo desconhecido, né? Cruel. Talvez não tanto naquela época quanto hoje, né? mais cruel, guardado nas proporções. O que é que causava medo e o que trouxe força para vencer esse medo? Então, 14 anos você deixa amigos, amiguinhos de lá. Você deixa todo o seu passado. Eu chorei muito para vir para cá, mas quando... Dentro de um caminhão, nós viemos num caminhão atrás, dentro de um caminhão fechado, porque eram vários irmãos, né? É, antigamente falavam... Não sei se seria isso, por causa. Eu não sei se seria. Mas, aí... Sabe, São Paulo, a garoa. Naquela época era muita garoa. E aí chegamos de manhã. Eu abri, assim, quando saí do caminhão, sabe aquela garoa em São Paulo? Olhando, passando pela cidade de São Paulo, eu falava assim, nossa, como aqui é grande. Porque a cidade do interior é muito pequena, né? Você vive num ovinho. E eu falei, nossa, aqui... Eu vou crescer aqui. Eu vou conseguir alguma coisa aqui. Pois eu aqui já senti. 14 anos de idade, na minha cabeça, já tinha isso, Elias. Eu já tinha esse propósito de que eu ia crescer. Aqui ia ter alguma coisa. E foi aí que... Aí tem outras... Daí começa outro momento meu. De lá da banana, do manjeri, aí vem outra coisa. Outra coisa. Perfeito. Bom, é, obviamente, que em Araxatuba, encontrava um monte de gente conhecida na rua. E aqui, uma vida impessoal. É, pessoal. Isso, como é que caiu para você, essa impessoalidade? Você gostou desse fato de ninguém saber quem era você? E, ou seja, você teve a vida própria? É, porque fui morar num bairro afastado, né? Afastado de São Paulo, que era Itamundo da Serra. Itamundo da Serra. E naquela época lá... Hoje não é como hoje, tá bom? Era bem menor, era um lugar... Está incorporado, cara. Porque meu pai só pude pagar um lugar muito barato. Eu morei num lugar, assim, que quando chovia, o ônibus não chegava. Você pisava em barro. Você não subia. O ônibus não subia. Você tinha que andar não sei quantos... Sei lá, quase um quilômetro para pegar o ônibus. Então, isso aí eu sentia dificuldade. Essa dificuldade eu senti. Mas aí eu percebia que tinha alguma coisa que eu podia tirar proveito de onde eu estava morando. E proveito qual era? 14 anos. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Aí não podia. Não conseguia. Com 14 anos, era complicado. Emprego. Aí, o que eu fiz? Eu aprendi na escola, com o meu irmão em Aracatuba, a reformar móveis. Que lá tinha aulas, né? Transformar... Fazia reformas de móveis, de madeira. De chapas, de rir. Falei com o meu irmão, um ano mais novo que eu falei. César, agora, tem gente vendendo móveis aqui. Vamos. Eu vou... Nós vamos reformar móveis e vamos vender. E aí, isso aí eu fiz até os 17 anos. 16, 16. Fiquei 16 e já entrei. Já fui trabalhar no jornal. Diários Associados. O que você fazia lá? Lá eu trabalhava no departamento de circulação. Fui secretária no departamento de circulação do jornal. E lá vendi... Ah, vendi assinatura de jornais. Amigo, essa mulher vende tudo, meu Deus do céu. Eu descobri que era vendedora. Que fantástico. Entendeu? Aproveitava o meu tempo ali de almoço, tempo de descanso. Ah, eu vou vender assinaturas. Porque na época nós vendíamos por telefone. Era por telefone. Você ligava e falava, né? Vendia assinatura do jornal. Olha que coisa maravilhosa. Eu aproveitava o tempo de folga. Ou seja, ela tinha uma atividade, tinha uma profissão, tinha um emprego. Nas horas vagas, ao invés de passear nas lojas ali, gastar o dinheiro. Não. Ela ia produzir, ia fazer mais dinheiro. Isso é muito importante, Regina. Porque, assim, o resultado vem daquilo que você oferece para o mercado. Da quantidade de volume que você coloca e da qualidade, principalmente. Porque não me conformava só com o salário. Eu pensava, pô, só o salário não dá. Eu gostava de maquiagem, eu gostava de me arrumar, eu gostava. Eu andava impecável. Então, o salário não dava. Eu tinha que fazer, tinha que ter mais um provento. Aí vendia as assinaturas. Ajudava, né? Um vendedor, na verdade, não podia. Ajudava o vendedor e ele passava para mim as coisas. A comissão. Olha, essa. Ainda tinha uma. Isso é a estratégia, né? Comercial. Muito bem. E depois, então, dessa atividade? Aí, depois, eu fui trabalhar em uma empresa de reflorestamento, também vendas, né? Uma empresa de reflorestamento. Depois disso, eu conheci o Onodera, nessa empresa de reflorestamento, conheci o Iku Onodera, que era técnico da seleção brasileira de judô. E ele tinha uma pequena academia. Dali que foi o... Hum, peraí, vamos lá. Lá no Taboão ou no Onguera? Não. Ele já estava... Ah, com 18 anos, né? Porque isso, eu já estava com 18 anos. Eu vim morar no centro de São Paulo, numa kitnet. Numa kitnet. Eu e a minha irmã moramos numa kitnet. E aí, eu conheci o Iku num restaurante japonês. Conheci o Iku. E ele, contando que tinha vindo das Olimpíadas de Montreal, um japonês baixinho, que eu falei, Nossa, que é isso, gente? Mas depois me apaixonei por ele. Aí, ele tinha uma academia pequena. Se eu contar a história toda minha com ele, vocês iam dar muita risada. Fui conhecer a academia. A academia dele era um quadradinho, um quadradinho pequeno, como onde nós estamos aqui. Mas ele era técnico da seleção brasileira de judô. Você sabe que são idealistas. Eles são pessoas que trabalham com idealismo. Inclusão da criança, esporte, tudo. E aí, conhecendo, eu falei, poxa vida, uma oportunidade desse salãozinho aqui. Eu já pensando em negócio. Lá vem a minha marida e pensa em negócio. Acertar os tatames aqui, ai meu Deus. Espera aí, espera aí. Não, começou a fazer... A aula foi em cima do tatame. Aulas de ginástica. Em cima do tatame. Nossa. Aí, eu pedi pra ele se eu podia... Se ele me cedia, porque ele dava aula segunda, quarta e sexta. Falei, terça e quinta. Isso aqui tá parado. Isso empresta pra mim? E ele não acreditou. Ele falou... Isso nós já casados, né? Eu conheci e um ano depois eu me casei. E aí você saiu do mercado? Ficou... Não, Fidão. Porque eu já fiquei grávida da minha filha, a primeira filha. Aí, ficar em casa? Não. Não tem como ficar em casa. Como? Eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Aí eu pensei, me dá-se terça e quinta? Tá parado aqui? Isso aqui, nossa... Precisa fazer alguma coisa? Pronto. Lá vou eu, Elias. Vamos lá. Agora tem que fazer? Trazer alunos? Mas primeiro pra você entender. Você não entendia de ginástica? Não. Meu Deus. Não, eu não entendia de ginástica. Nossa Senhora. Já entendi um pouco de judô porque eu tava ali com ele, ali, né? Mas também é o segmento, é a mesma coisa. É o meu segmento. Que eu já cuidava da recepção, já tratava... Tava inserido no negócio. Já tava ali junto com ele, ali naquele quadradinho. Poxa, cinco, seis meses ali, eu falei, já entendi, já entendi do negócio. Aí eu falei, ah, tá, então você me empresta terça e quinta? Porque você fecha a porta. E segunda, quarta e sexta de manhã também não tinha ninguém. Aí você vai emprestar pra mim, Saola. Ok. Pode usar. No outro dia... Beleza, já tava fazendo... Sabe cartolina? Pegava cartolina, pintava. Ginástica, judô, ginástica e karatê. Porque tinha karatê também. Ginástica, judô e karatê. Fazia uma folha. Quadrada, né? Folha. E saía na rua colocando telefone. E saía na rua colocando em farmácia. Em padaria. Em salão de cabeleireiro. E ali aquilo... Aquilo foi crescendo e eu guardando os tiaquinhos predatados. Meu marido sem saber de nada. No dia que ele chegou, numa quinta-feira que ele acho que não teve o treinamento, ele chegou e falou... O que é isso? Como é que tá cheio essa sala? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Falei... Trabalhando. Elias, foi dali que veio... Aí que veio o negócio de uma academia maior. Aí foi pensando em estética. Quando eu vim pra climação, que isso aí eu fiz, foi na Liberdade. Na Liberdade. Em cima de um... Região central, né? É, de um mercado. Porque era pequeno lá, era muito pequeno. Era um salãozinho mesmo. Mas ali eu falava... Não, eu quero uma academia. Nossa. E tudo que a gente pensa, a gente consegue. Aí eu falava... Agora eu quero uma academia, eu quero uma academia. Vamos fazer uma academia. Mas a gente não tem dinheiro. Como é que a gente tá pensando em academia? A gente não tem dinheiro. Falei... Mas tem um apartamento que eu comecei a pagar? Né? Uma parte do apartamento. Falei... Passa parte. Mas não dá nada. Esse dinheiro é muito pouco. Não, vai dar sim. Ah, vendeu a parte da casa própria que vocês falaram. Pra montar a academia na climação. Sim. Fui morar no porão. Porque eu não podia pagar... Dessa academia. Dessa academia que é da Maurício de Souza, que tá em 1980. Quer dizer, o retrocesso, o recuo na vida... Sim, na vida sim. Entre aspas, né? Pra poder enxergar alguma coisa. Eu sempre falo que a gente sempre tem que dar... Às vezes você tem que dar um pé atrás... Claro. Pra poder dar o da frente depois. Então, minha cabeça era essa. Vou... Agora, eu vou dar... Né? Me chamaram de louca. Essa mulher é louca. Com as duas crianças pequenas. Já tinha a Lucia e a Karen, né? Porque naquela quadrada lá eu fui levantando dinheirinho. Pouco dinheiro, não era muito. E me chamaram de louca. Se eu... Me responsável. Que eu tinha o responsável. Com duas crianças no porão. Como é que você vai viver? E... Elisa, se falar a verdade... Não tinha... Ninguém a favor. Ninguém. Eu imagino. Eu acreditava em mim. Até porque, Adinal, a força da casa própria... Hoje ainda existe. Mas perdeu muito valor, né? É. O fato de você ter uma casa... Naquela época era o... Nossa. Eu só falava... Não, era o grande. Você falou assim, morar de aluguel. E aí você vai alugar um local onde você vai montar um negócio. Você não tem dinheiro. Eu hoje falo assim. As pessoas tinham razão. Não vou tirar razão. E meu marido foi na minha conversa. Foi difícil. Não foi fácil. Ninguém queria nem ser fiador. Na época eu comprei o fiador. Ai, meu Deus. Um pouquinho de dinheiro. Porque você não tinha. Você falava... Infelizmente tem essas coisas. Que espetáculo. Você vai fazer o quê? Ninguém te confia em você. Ninguém acredita em você. Você é uma menina com 23 anos. Como é que vai acreditar em você? Difícil. Como você falou bem. As pessoas, muitas vezes, elas passam, o ponto de vista delas, estão certas. O que elas não têm é coragem. Não tem coragem. De abrir mão daquilo. De ceder realmente. Olha, tem que ser... Não tem, gente. Você tem que ceder aqui para ganhar ali. E efetivamente eu acho assim que... E o Iku foi um grande empreendedor. Nossa, ele foi. Porque acreditou em você. Isso. Ele foi. Ele foi. Acreditou. E outra coisa. Foi oportunidade. Quando eu conheci o Iku, ele... Foi oportunidade de eu ter academia. Porque ele, com o judô, com essa linha pequena de judô, eu aproveitei a oportunidade. Por isso que eu falo que oportunidade existe. Só que nós não... Eu podia ter pensado assim. Ah, não. Ele dá aula de judô. Eu poderia pensar em outra coisa. Ficar dentro de casa. Ou fazer uma coisa, outra coisa. Eu falei, não. Dá para crescer. Eu dizia para ele. Vai dar para crescer. Dá para ter uma academia. Porque ele tem um nome. É o Nodera. Na época não existia, né? Porque não tinha... Mas hoje, né? Você vê a marca. É o nome dele, né? É o sobrenome dele. O Iku Nodera. E aproveitar todas as oportunidades dele. Amigos, conhecidos. Eu... Eu comento sempre, né? Já até comentei um dia com você. Falar assim. Eu aproveito as oportunidades. Claro. A oportunidade chegou. Você tem que aproveitar. Então, eu fiz isso. É. Às vezes a gente não tem uma segunda chance, né? É. Às vezes não tem segunda chance. Não tem essas... Às vezes as pessoas sentam e reclamam, né? Reclamam de tudo, né? De tudo, é verdade. Reclama do governo, reclama do tempo, é a chuva, é o sol. Está muito sol, está muita chuva, está não sei o que, está frio. Gente... E aí está na hora de dormir, não produziu nada. Não produziu nada, não fez nada. Perdiu aquele dia, né? É isso aí. Que coisa triste. Mas olha que destino incrível, né? Você conheceu o Iku, né? Ter essa aproximação com o esporte, com a área saudável. Saudável. E o nome moderno era com aquela linha da arte marcial, né? Do... Da oriental, né? Para a massagem, enfim. Quer dizer, a coisa foi se encaixando. Foi se encaixando. Olha, para você ver, quando você tem vontade e as coisas aparecem e você vai aproveitando a oportunidade, tudo vai encaixando. Porque tem tudo a ver. Tudo a ver. Começou com massagem, essa linha de massagem. Olha, certamente quando a Edna estava traçando esse início de trajetória, a palavra empoderamento nem existia. Não existia. Hoje, não é empoderamento. Isso aí é garra, é fibra, é vontade, é criatividade. E, por acaso, é empoderamento também. Mas tem muita coisa que explica o que é um empoderamento. Isso já vem lá de trás. Agora, Edna, você veio com a linha da ginástica e, de repente, a parte da estética. O que é que te provocou? Como você enxergou essa... Quando aconteceu, nós saímos lá da Tamandaré, da Liberdade, para a Aclimação. Na Aclimação, eu deixei meu marido, falecido marido, louco, doido, porque eu queria alugar uma casa. Eu já sabia que eu ia conseguir alugar uma casa. na Aclimação. Daí que surgiu a venda do apartamento, que eu estava comentando, que eu cheguei a vender apartamento, que já foi nessa nesse momento. E ali para... Lá na academia, tem até hoje a academia na Aclimação, em frente ao Parque da Aclimação, com natação... É, na idade nossa. Com natação, musculação. Ela é completa. Artes marciais todas. E tem tudo ali. Mas ela começou pequenininha. Eu morando lá embaixo, uma parte eu morava, outra parte academia. E dali que surgiu um espaço para estética. Isso em 1981. Uma salinha dentro dessa casa, uma salinha pequena, com limpeza de pele e massagem. Só. Porque o restante era academia. Ali começou, comecei a pensar nessa parte da beleza. E o que despertou isso em você? Foi no momento que, quando uma pessoa comentou comigo que tinha uns aparelhos de estética para vender, eram uns aparelhos que estavam fechando a estética dela, que na época não chamava-se clínica, não era um espaço de estética. Essa pessoa falou, olha, eu tenho uns aparelhinhos aqui para vender. Eu falei, hum, tá, e aí ela falou, não, tem uma pessoa que trabalha comigo, pode ir lá trabalhar com você. Eu estou fechando. E ela faz limpeza de pele e massagem. Eu falei, poxa, eu tenho esse espaço pequenininho? Eu tenho. Eu tenho. Aí dali começou. Aí eu me apaixonei. Que agora, né, quase 40 anos, 39 anos atrás. Aí me apaixonei. Aí começou, dali começou. De uma maca, duas macas, três macas. E aí foi, vou aumentando. Aí tem o espaço aqui que isso aqui não está funcionando. Essa sala de alguma coisa aqui não está funcionando. Ah, não, vamos aumentar aqui mais uma salinha. E foi assim que foi tudo. Foi acontecendo. O que é que te trouxe, assim, esse start? Porque, além, obviamente, do resultado dessa parte estética, a reação que os seus clientes ou as suas clientes tinham, também te empolgava a afiar o negócio? Me empolgava, porque, assim, vinha as mães de alunos, né, as mães que vinham, nós sentavam ali para fazer academia, fazer uma ginástica e esperar o filho no judô. E ali eu vinha captando as clientes dali. Eu já tinha cliente ali dentro. Então eu tinha que aproveitar essas clientes que estavam ali sentadas. Aproveitá-las mais tempo ali. Isso. Aí já ia para ir dali também, finais de semana, fazendo propaganda, saindo na rua, panfletando. E ali, claro, seguindo o caminho. Agora, Edna, uma boa, um excelente centro de estética. Já tinha um bom carro depois. Agora eu vou comprar uma porta-a-venda na praia e chega. É assim que você fez? Não. Aí comprei. Eu queria uma chácara e, ao mesmo tempo, queria a praia. Aí eu consegui lá em Iubatuba uma chacrinha. Era uma chácara, na verdade, né? E consegui uma casinha ali. Dali hoje virou uma pousada. Uma pousada. Já fez negócio? Já fez negócio. Ah, meu Deus do céu. Não, eu queria... Eu sempre fui inquieto, então, tá bom. Já estou recebendo amigos, já estou... Já tenho piscina. Mas isso depois de quantas lojas? Quantas lojas? Ah, não. Já estava na... Não, a primeira ainda. A primeira você conseguiu? Eu estou na primeira ainda. Foi antes do ano 2000. Mas essa casa em Iubatuba foi lá na frente? Não, foi em 89. Foi em 89. Justo com a primeira unidade. Primeira unidade, né? Tudo a climação, está tudo quietinho, tudo bonitinho. Depois que vem a segunda casa, foi em 1995. 89, eu comprei esse terreno. Esse terreno, não. Essa chacrinha que virou... Que hoje virou pousada. Pousada. Mas aí tinha... Aí foi que eu comecei a... Como é que fala? Uma linha de expansão. Seria isso. A linha de expansão... Não, aí eu mudei a segunda casa em Moema. A unidade. No outro bairro também. 95. Em 1995. Também é outra loucura. Porque é loucura, a casa estava feia, a casa andando não sei o quê. E eu queria coisa de... Sabe? Uma modera diferente. Eu queria... Porque na outra era em cima de uma academia. Eu queria uma outra casa melhor. Entendeu? Aí... Tá. Aí... Você não sabe da maior. Ali foi... Tinha fila de gente para fazer. Na época bronzeamento artificial. Nossa. Aí apareceu o programa... Como é que se chama? Shop Tour. Era um dos programas que tinha de vendas, né? De vendas. Canal de vendas. Canal de vendas. Falei, gente, essa casa precisa colocar gente aqui dentro. E eu tenho que trazer gente. Fazer barulho. Fazer barulho. Shop Tour. Eu tinha fila de... Fila. Fila para limpeza de pele, para massagem, para aparelhos, para tudo. Ali... Ali foi o boom. Ali foi o boom mesmo. Depois aí é a terceira casa. Quando eu chego para a terceira casa em ano... Em 2000, aí aparece a franquia. Junta. E de onde veio essa ideia da franquia? Alguém te procurou? Partiu de você? Não. Foi também... Ah, outra oportunidade. Uma pessoa conhecida que conhecia uma pessoa que formatava franquias. que era da própria do Shop Tour. Uma pessoa que trabalhava ali dentro. Falei, poxa, por que você não franquia? Ah, e aí foi outro problema, né? Falar com o Ico que eu ia... Que ia franquear. Nossa, aí foi um... Deus me livre. Não, você está louca. Uma coisa é você. Outra, outras pessoas. Como que você vai levar essa marca com outras pessoas que, de repente, pode... Vai detonar você. Então, essa conversa teve. Aí, o que eu fiz, Elisa? Tive que fazer escondido. Aí, eu fiz escondido. Aí, primeira franquia, eu fiz escondido. Ele não sabia. Outra viagem dele. Quando ele voltou da viagem... Já tinha uma... Já tinha... A primeira franquia. Lá em Santo Amaro. Era em Santo Amaro. Você... Você já tinha um parceiro de fora? É, já tinha uma pessoa que tinha uma clínica estética. Estética. Estava sofrendo. Ia fechar, né? Tinha... Nossa, eu vou fechar, vou fechar. Eu falei... Ah, estou formatando. Aí, formatando escondido ainda. Formatando. Porque ele demora uns dois anos para formatar uma... Claro, sim. Porque ele foi estudar um negócio. Essa pessoa que formatou... Estava unificada mesmo nas unidades. Que vê como funcionava as três que eu tinha. Se era viável. Nossa, é muito viável. Então, estava... Que espetáculo. Nossa, eu espero. Mas não deu os dois anos de estudo. Porque antes apareceu... Já apareceu a primeira franquia, que foi uma pessoa que estava fechando o negócio dela lá. Uma clínica pequena. É muito pequena. E ela não estava conseguindo nem pagar. Vou fechar, vou fechar. Estou desesperada. Ela era boa, ótima profissional. E eu conversava muito com ela. Faltava as ideias, tudo. Aí, ela falou... Segundo que vai ser a franquia. Podia ser essa franqueada. Falei... Então, tá bom. Aí, eu falei com essa pessoa que estava comigo. Que estava formatando. Eu falei... E aí? Ele falou o seguinte. Nós estamos terminando de formatar, mas dá. No outro dia, já estávamos lá. Troca a tua placa. E coloca o Nodera. No outro dia, já estava na televisão. Já estava fazendo um shop tour. Esse canal de vendas. Eu agradeço muito a eles, porque... São pessoas muito boas na época. Aí, também, ela começou a bombar. Aí, depois, vem uma funcionária minha. Já monta mais a segunda. Uma outra funcionária terceira, médica. Que já trabalhava comigo. Isso em 2000? A primeira? Isso foi em 2000. Em 2000, eu abri três casas. Olha, pessoal. Para vocês entenderem... Três casas. Em 2000, nós estamos falando de uma época de crise. Entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, em 2002. Isso, isso. Então, terrível. Crise mundial da Ásia, México. Um negócio terrível. E ela abrindo três casas e criando o modelo de franquia. Foi, foi isso mesmo. Eu já passei por várias crises. Eu falo que crise, para mim, eu falo que não existe. Existe oportunidade. Até em crise, você tem oportunidade. Você consegue. Você consegue. É só você parar e pensar e aproveitar o que ia aparecer. Não tem dúvida. Tudo bem. Passa perto, sim. Não vou falar que não. É uma realidade. Mas você tem que se aproveitar nos momentos que as coisas aparecem para você. Que fantástico. E agora, caminhando para 40 anos de trajetória, de história da... É, 39 agora. Esse ano, 29, 2021, 40. Completando, daqui a pouco, quatro décadas. Conta um pouquinho hoje. Quantas unidades nós temos? Quantas pessoas estão envolvidas? Hoje, Elias, nós temos mais de mil colaboradores. Que espetáculo. Né? Entre médicos, massagistas... E só direto, né? Fora os indiretos que nos provocam. Fora os indiretos que nos provocam. Mais 50 clínicas. Estamos agora indo para fora do Brasil, né? Que inaugura... Que é uma unidade para Portugal. Para abrir, para Portugal. Eu te comentava com você, Portugal. Vamos para Portugal e vamos... Para o mundo, né? A Nordeira vai para o mundo. A menina que não achava... Eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Então, eu sempre falo. Vai aparecendo as coisas, vai acontecendo. E você vai aproveitando de tudo que vai acontecendo na sua vida. Acho que é isso que é importante. Parabéns, Elias. Que história, Ana. Viu? Elias, eu quero te agradecer demais. E que você... Cuidado que ela vai vender já pacote para você. Cuidado, hein? Tem alguma coisa aí que eu posso aproveitar, hein? Então, eu quero te deixar esse espaço. Para você vender o pacote e deixar uma mensagem para quem está acompanhando o Biogracias. Olha, como eu falei, né? O tempo todo eu falei de oportunidades. Eu acho que... Tem oportunidade? Aproveite. Aproveite o máximo. Eu sempre brinco. Chama TBC. Tirar da cadeira. Tirar da cadeira. É uma brincadeira que eu falo sempre com todas as pessoas que estão perto de mim. Eu falo, vamos fazer o TBC? Vamos levantar e vamos sacudir a poeira. Vamos levantar da cadeira e vamos... Para a luta. Você fala e pratica isso. Pratica. Ah, sempre, né? Muito bem. Então, o B, que ela falou, tira a bunda da cadeira. Vai trabalhar. TBC. Ah, TBC. TBC. Tira a bunda da cadeira. Então, vamos tirar a nossa bunda da cadeira e produzir, que é o que nos resta. E é que o país precisa, né? Agora todo mundo, né? Com certeza. Precisa a Deus. Lembra que eu falei, olha, uma menina lá de Arasatuba falou, eu sou guerreira, eu vou conseguir, agora que vocês já sabem também, que ela, não é que eu sou, ela é, é de não, não dela. Obrigado. Muito obrigada, querido. Que alegria, obrigado por estar aqui, viu? Mais uma vez. Muito por ser, não. E o Biogracias está aberto. Muito obrigada. Essa é a Edna Onodera, ela que fundou e preside uma grande rede de clínicas de estética, a Clínica Onodera, participando aqui com a gente, contando essa história maravilhosa, empreendedora, vencedora, mais do que tudo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal